Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone do canal Isolados na Cozinha e hoje vamos aprender um petisco maravilhoso, super fácil, que rende bastante, vocês vão adorar. Nós vamos fazer essa receita de bolinho de linguiça. Então vamos começar a nossa receita. Aqui eu tenho sete gomos de linguiça. Você pode usar a linguiça de pernil, a linguiça toscana. Então nós vamos tirar a pele, é o primeiro passo da receita. Nós estamos tirando aqui a pele. De usar a linguiça toscana, a linguiça de pernil, a linguiça recheada, tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar ela em pedacinhos, como se fosse uma carne inguída, né? Nós vamos puxar ela em pedaços menores, ok? Ela vai ficar assim, tá? Então agora, nós vamos acrescentar uma pitada de sal. Eu vou colocar aqui uma colher de chá de pimenta calabresa, mas se você não quiser, você pode deixar sem, você pode colocar a pimenta do reino, tá? Três colheres de sopa de salsinha e cebolinha, tá? Pra temperar aqui. Nós vamos usar também, pessoal, o nosso tempero básico, tá? Então nós vamos usar em torno de uma colher de sopa do nosso tempero básico. E você encontra esse tempero aqui no nosso canal no carne. Um ovo inteiro. Então vamos mexer aqui. E aí, pessoal, então pra dar liga na nossa massa, além do ovo, nós vamos acrescentar quatro colheres de sopa de farinha de rosca. Então nós vamos misturar aqui. Pessoal, como o tamanho do meu ovo, ele deixou a minha massa um pouco molhada, eu vou acrescentar mais uma colher e meia de sopa de farinha de rosca. Pessoal, agora então nós vamos rechear os nossos bolinhos. Então você vai molhar a sua mão, untar a sua mão com um pouquinho de óleo. E nós vamos dar o formato dos bolinhos, ok? Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma bolinha, tá? Vai achatar um pouquinho. E aqui, pessoal, eu tenho em torno de 150 gramas de mussarela, tá? E aí eu vou colocar um pedacinho dessa mussarela dentro do bolinho. Vou apertar aqui. E vou modelar o bolinho. Ele vai ficar assim. Então eu vou fazer os bolinhos aqui. E daqui a pouco eu venho falar pra vocês quantos renderam e o próximo passo da nossa receita. E se você já gostou dessa ideia, não esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, porque a sua participação é muito importante pra nós. Renderam 25 bolinhos e olha o quanto essa receita é econômica. Pessoal, então agora, no óleo médio, né? A potência média da boca do seu fogão, nós vamos fritar os bolinhos, né? Você não pode fritar com a chama muito alta, porque senão ele não cozinha por dentro, tá? E coloca aí em torno de 4 bolinhos, pra não esfriar muito a sua gordura. Pessoal, agora eu vou retirar os nossos bolinhos. E olha isso. Vamos lá experimentar essa delícia? Gente, fantástico! Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!